Onde buscar inspiração para os conteúdos? Hashtag Luma Conteúdo, aqui tem uma bilhetes, aqui tem uma bilhetes, aqui tá ok, cabeçalho ok, rodapé ok. Esse logo é que me pegou um pouquinho. Eu acho que eu, Davi, eu tenho a sensação que aqui a gente tem aquele erro básico de linha tênue entre ter muito e ter muito pouco. Aqui ó, nesses dois aqui, nesses dois aqui, você já tinha matado, já tinha tipo assim ó, finalizamos. Aí você vem com o logo, talvez se você tirar esse 1 e colocar o seu logo, é que o seu logo ele tem um, em comparação com esses elementos, tá? Ele tem uma espessura, um peso diferente. Então se você colocar ele pequeno aqui, ele vai ficar igual a esse peso aqui ó, esse aqui tá com um peso, esse aqui tá com outro. Tá vendo que o traçado desse ícone, ele é bem fino em comparação ao preenchimento desse ícone aqui? Óbvio que ele não vai ser a mesma coisa porque ele não vai estar preenchido, mas talvez colocar um traçado maior nesse ícone pra ele ficar um pouco mais encorpado e fazer jus ao balanceamento visual que teria entre esses dois seria melhor, tá ligado? Aí o seu logo aqui tá no meio e esse hashtag Lumoconteúdo, acho que tipo assim, foi a mais, tá ligado? Foi a mais. O que eu faria aqui? Eu, Davi, o que eu faria? Vamos pro Photoshop. Pega o seu logo aqui, aqui, tira, ok, joga aqui, show de bola. Esse LM eu deixo aqui, desse lado, cadê? Aqui, beleza. Esse arroba seu, ele vem pra cá, pra esse lado aqui, certo? Tá, ele fica ali. Aí, esse cardzinho aqui, já que ele tá num preenchimento muito diferente da mãozinha, eu tiro ele e aí eu coloco esse hashtag aqui, aqui embaixo. Aí ficaria assim, deixa mais balanceado. Aí você tira aquele elemento do meio, que tava chamando atenção à toa, você tira a hashtag daqui, que tava chamando atenção à toa, e aí você deixa os elementos aqui, ó, mais balanceado, tá ligado? Aí você tem uma área limpa aqui, né, um white space aqui, um white space aqui. Aí aqui tu tem rodapé, aqui tu tem cabeçalho e aí, creio eu, que fica melhor. Nada vem do nada. Porra, isso daqui ficou bom, viu? Esse bagulho aqui, ó, se liga no que a gente... Se liga nos que a gente... Ah, isso daqui já cagou um pouco. Mas assim, se tu colocasse essa mãozinha aqui centralizada, quer ver? Deixa eu ver isso daqui, beleza. Isso daqui também sai, beleza. Ahn, esse daqui, a gente copia, beleza. Deixa aqui. Ali aí pro meio. Aí, ó. Aí ficaria mais bala ainda do que já tá, entendeu? Porque esse daqui ficou do caralho, esse daqui tá bonito pra porra, mano. Bagulho bonito, mano. Bagulho bem feito. Mas aí tem os pormenores, né? Daí a gente começa a analisar mesmo, com o olho mais clínico, e a gente começa a ver, ó. Por exemplo, esse espaçamento aqui não é o mesmo daqui, tá ligado? Ah, Davi, mas meu Deus. É, é isso. Meu Deus. Quer ser designer? Vai se tratar garota. Vai se tratar garota. É isso. Mas tá bonito pra caralho isso daqui. Ó, vou refazer. Vou refazer não, né? Vou dar uma arrumadinha nisso daqui só pra você ver o negócio. Presta atenção, mo. Ó, joga aqui pra cá, certo? Aí, esse bagulho é desse aqui, ó. Deixa eu só coisar aqui antes. Pera aí. Beleza. Aí aqui, fica aqui. Ok. Aí agora sim, pega tudo aqui. Aí tu pega e coloca aqui assim. Tu pode até aumentar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e tirar esse bagulho. Aí tu vem com o efeito assim, ó. Na moral. Na moralzinha, mano. Papo reto, mo. Olha isso. Fala, se não ficaria melhor. Efeito assim. Fala tu. Mas manja, né? Enfim. E aí E aí E aí